brasileiros. Do aparelho digestivo, a gente tem que falar do nosso aparelho digestivo, né? Hoje eu estou recebendo aqui o nosso especialista em cirurgia digestiva, que é o doutor Augusto Júnior, já tá aqui junto comigo pra gente bater um papo, né? Acho que esse órgão é fundamental pro nosso corpo, né? E a gente precisa cuidar desse órgão com muito carinho, né? Isso, doutor Augusto Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado, Marília, mais uma vez aqui nesse ambiente que eu me sinto tão bem e aqui com você no programa Mãe da Gente, então estamos aqui pra esclarecer todas essas dúvidas relacionadas às enfermidades do aparelho digestivo. É verdade. Bora lá, quais são os aparelhos, né, do nosso corpo? O aparelho digestivo, vamos falar de todos, né? O que é que nós temos aqui? O aparelho digestivo, ele tem uma peculiaridade, porque, por exemplo, o coração, o coração é um órgão só. O nosso aparelho digestivo, ele começa na boca, vem o esôfago, aí vem o estômago, vem os dois órgãos, o fígado e o pâncreas. Além do intestino delgado, que tem várias funções, não só de absorção, e vem o intestino grosso e o, por fim, o reto. No meio dele, no iníciozinho do intestino grosso, tem aquele órgãozinho chamado apêndice, que de vez em quando pega alguém de surpresa. De repente, né, eu tava no hospital quarta-feira, que eu passei mal, né, de repente eu passei mal, comecei a vomitar, e aí tinha uma mulher assim, ó, com a dor, gente, uma dor. E aí eu descobri depois que a mulher, ela tava com apêndice, com dor, e aí teve que correr direto pra uma cirurgia de urgência. A mulher se contorcia tanto, com tanta dor, que eu disse, meu Deus, o que é que essa mulher tem? E ela não gritava, não, nem nada, ela muito educada, viu, porque ela ficava o tempo todo, sabe, só se contorcendo. E eu fiquei com a pena, tão grande a mulher, eu tô mal, viu, mas essa mulher, tá pior, cadê o povo pra levar essa mulher? E eu fiquei doidinha. E aí depois eu conheci a médica que atendeu ela, eu disse, tem uma mulher assim, ela tava com o quê? E aí ela disse, ela tava com apêndice, e ela teve que se operar de urgência. Essa dor, como é que é essa dor do apêndice, já que a gente falou sobre ela? Ah, apêndice, o apêndice é um orgulhinho que fica lá no... Ele tá, ele praticamente não tem função, mas ele fica lá no finalzinho, no início do intestino grosso, numa parte chamada seca. Então é uma tripinha que por algum motivo ela inflama, e quando ela inflama, ela tem que ser removida logo. Quando removida precocemente, por vir da paroscopia, como é a maioria das vezes, é um pós-operatório muito tranquilo. Sim, tranquilo. Porém, quando tem um apêndice e você vai deixando, e não procura logo um serviço, um serviço, uma emergência, um serviço hospitalar, ou um consultório, uma clínica, você pode se deparar com uma situação já mais complicada, porque aquele apêndice chega a um ponto que ele pode romper. Quando ele rompe, sai, cai o quê dentro da cavidade? Fezes, dando peritonite, então o apêndice pode se tornar uma doença grave. Então por isso que deve ser, e não é assim, eu não posso deixar, posso deixar pra segunda-feira, ah, no final de semana, não. Uma vez diagnosticado, tem que ser operado de urgência. É, fica do lado direito, esquerdo, o quê? Fica do lado direito. Do lado direito. É mais embaixo ou mais em cima? Mais embaixo. Mais embaixo. Então sentiu uma dor mais ou menos abdominal inferior? Inferior, associada a inapertência, um pouco de fastio, dificuldade de evacuar, febre, corre. Às vezes a pessoa pensa que tá com gases, alguma coisa. É, fica pensando e subestima, né? E o exame clínico, o médico especialista já na palpação, ele já consegue dar, é muito rico, porque pra diagnosticar uma apendicite aguda, você tem o diagnóstico clínico, que é essencial, o exame laboratorial, que ajuda, e um exame de imagem também, que aí confirma. Mas se um desses dois não confirmarem, mas se estiver com um quadro clínico muito bem sugestivo, é melhor fazer uma laparoscopia, porque pode ser até diagnóstico, olhar e ver se realmente ele não tá, ele não é um apendicite, não está complicando. E também temos ali embaixo outras estruturas, como o ovário, como as trompas, que também pode dar infecção. Então, a laparoscopia, ela pode ser diagnóstica inicialmente e depois ser curativa. Maravilha. A vesícula fica em qual lado e é o mesmo ador, é parecida? Como é que é? A vesícula já é algo diferente. Ela fica debaixo do fígado. Certo. Ela é um orrozinho que ela tem como função, ela tem de fazer com que... Nós produzimos uma quantidade imensa, um litro e meio de bilho por dia. Uma partezinha fica lá na vesícula, é um órgão ciliar do canal principal que leva a bilho do fígado para o intestino. Certo. Muitas vezes ela começa a formar cálculo. Hum... Tem um caráter hereditário, sexo feminino, pacientes que têm muitos filhos, então, mas a parte hereditária é muito forte. Uma vez diagnosticado, deve ser organizado para ser operado. Por quê? Porque em algumas situações, um cálculo desse, ele está ali silencioso, sem dor e sem nada. Pode levar uma colestita aguda, é quando ele inflama, que você tem que fazer uma cirurgia de urgência. E tem uma situação que eu digo sempre é bem pior. Esse cálculozinho, quando é pequenininho, eles podem migrar para o canal e o final do canal, ele se junta com o final do canal do pâncreas. Hum... E pode levar a uma pancreatite de origem biliar. Hum... Isso, né? Essa situação, muitas vezes o paciente não pode ser operado naquela hora e a gente sabe que pancreatite é algo extremamente... é... pode correr para um lado gravíssimo e pode ser que um tratamento clínico, mas naquele momento você vai tratar pancreatite para depois tratar a questão do canal, de tirar os cálculos e também de remoção da vesícula. Esse negócio de, se não cuidar logo, ele pode ir crescendo, crescendo e de repente virar um tumor? Não, o tumor de vesícula, ele não é tão comum, mas quando tem, é extremamente agressivo, é um dos tumores mais agressivos que nós temos. Então, aquelas pessoas que deixam 15, 20, 30 anos... imagina que um cálculo é uma pedra. É um corpo estranho que está ali, então ele pode ir se fazendo, corroendo, dar outras complicações também e pode levar, e pode levar a, assim, com muitos anos, por ser um corpo estranho que está ali machucando aquele órgão, levar a uma degeneração. Então, pode acontecer isso. Todas as cirurgias de câncer de vesícula, então agora eu tinha cálculo dentro. Então, é por vários motivos, mas nem por esse. É pelos motivos, os dois. Uma palestite aguda e principalmente a pancreatite. Maravilha. Falar em pancreatite, né? Vamos colocar logo aqui a pergunta? Coloca a pergunta aqui, Duda. Eu vi aqui. Como fica a barriga de quem tem diverticulite? A Fernanda, ela é de Manaí, né? Bom, a doença diverticular do colo, a gente chegar a diverticulite, ela acontece em um grande número da população. População mais idosa, quando vai chegar depois dos 50, 60, 70. Se a gente for fazer colonoscopia, a gente vai ver muitos deles com divertículos. E o que é que acontece? Esses divertículos são saculaçõezinhas que acontecem no intestino, no intestino grosso, principalmente na parte final, ele pode chegar a inflamar. Ele inflama e essa inflamação leva a uma diverticulite. Às vezes tratada clinicamente, mas a recorrência dela, a recorrência dela, ou seja, tendo por várias vezes, pode levar a uma perfuração, que aí seria uma cirurgia de urgência, a um sangramento também e a um estreitamento ali do intestino. Então a diverticulite, ela deve ser tratada inicialmente como clínica, vem a diverticulose, recapitulando, aí pode levar a uma diverticulite, correr para o hospital, naquele momento não pode fazer colonoscopia, porque pode romper, faz uma tomografia e se vê se tem processo fumatório, se entra com antibiótico, se tenta regredir e observar para depois fazer uma colonoscopia, para ver se precisa de um tratamento cirúrgico. Maravilha! O que fazer, né, para diminuir o refluxo? O refluxo, eu acho que a maioria das pessoas tem refluxo, eu acho hoje em dia, não sei se eu estou enganada, doutor, mas conheço um monte de gente, ah, eu tenho refluxo, eu tenho refluxo. O que fazer para diminuir o refluxo? Bom, o refluxo é muito comum, principalmente porque, quando a pessoa tem obesidade também, e algum, o que é que acontece? Nosso esôfago, ele vem até aqui, é um órgão de passagem da boca para o estômago, e por algum motivo, essa válvula que deixa o estômago só com ácido e não, para não subir para o esôfago, só quem aguenta ácido é o estômago. É, verdade. Então, por algum motivo, esse ácido começa a refluir, isso chama-se refluxo para o esôfago, e queima o esôfago, que dá essa sensação terrível de dor, de azia, que a gente chama de pirose. Então, algumas condutas, algumas condutas, primeiro, atividade física, segundo, alimentação. Quem tem refluxo deve se alimentar com alimentos que demoram um pouco no estômago, tipo, não devem se alimentar de enlatados, coisas condimentadas, frutas ácidas, é nunca se alimentar e se deitar. Esse é o grande segredo. Esse é mesmo. Então, o ideal é que você faça, se alimente e passe pelo menos umas duas horas ou faça alguma atividade para que esse estômago, o que tem dentro dele, ele passe e você, quando chega na horizontal da cama, não tenha nada lá para ficar refluindo. Em algumas situações, a gente manda até que eleve um pouquinho a cabeceira. Coloca uma elevação, né? Uma elevação na cabeceira para evitar. Maravilha. Tem outra pergunta aqui, Duda, que eu vi, quais são os alimentos que inflamam a diverticulite, a Joana de Cabedelo? Bom, na diverticulite não existe especificamente um alimento que inflame. A presença do diverticulite, ele pode ser a qualquer momento, a qualquer momento, existir alguma inflamação por algum motivo. Agora, é bom saber que uma dieta que é rica em fibras, rica em fibras, a gente sabe que quem come muita fibra pode também dar uma melhorada, mas não quer dizer que não vai ter. Porque uma vez que tenha, você sempre tem aquele riscozinho, agora muita gente passa a vida inteira sem ter nenhum tipo de crise de diverticulite, ou seja, você tem diverticulose, mas não tem diverticulite. Então, é, sempre procura uma nutricionista para organizar, uma vez que tenha, porque ela vai organizar tudo direitinho, uma dieta mais leve e para evitar, principalmente se a pessoa teve alguma crise, se tem, só diverticulose, vida que segue. Se tem diverticulite, aí realmente tem que ter um tratamento nutricional adequado. Maravilha. Deixa eu te fazer outra pergunta, doutor. Vamos falar sobre o estômago, né? Que também tem muita gente que tem, né? Dor de estômago, por vários motivos também, né? Tem tipos de dores? E por quê? Tem. Tem dor de estômago, ah, eu tive dor de estômago porque eu estava ansiosa e comecei a ficar com a dor de estômago. Tem gente que diz logo assim. É, o estômago, ele responde muito com o intestino e a cabeça. Você tem gente que tem o órgão de choque e a cabeça, outros que tem o intestino, tem um verdadeiro, tem algum susto, alguma perreia, tem uma diarreia, pacientes que tem colo irritável e o estômago também é um órgão de choque, para muita gente. Então, muitos sentem dor. A gastrite é muito comum, até porque hoje no nosso meio, não só pela bactéria ou a H. pylori, mas pelo tipo de alimentação que a gente conduz, né? A gente tem, muitas vezes, não é nem a culpa nossa, é culpa do nosso tempo, da nossa correria e a gente tem que comer o que tem, não é o que você pretende. Por isso que eu até digo que pessoas que comem todo dia fora, mandam fazer sua comidinha de casa, levam para o trabalho, levam para o trabalho e, consequentemente, você vai comer um pouco mais saudável. Mais saudável, é verdade, porque eu tive a H. pylori ano passado, né? Esse ano eu vou fazer novamente outra endoscopia para ver como é que está, né? Será que o bichinho já foi embora? A gente já tomou rendimento, mas aí não tratando a H. pylori, vamos, já que falou nessa questão da H. pylori, que é muito perigoso também, a H. pylori, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O H. pylori... Não tratando de forma adequada o que pode acontecer, né? O que acontece é que muita gente tem e nem sabe, nem não sente. Tem, muita gente que tem não sabe, é verdade. E passa a vida sem nenhum problema, mas... Vai ali na farmácia, compra o remédio de estômago, eu acho que está com dor de estômago direto e vai ter um ano. Às vezes nem tem, às vezes nem tem. Não tem. Às vezes não tem. É mesmo, é silencioso. Às vezes, em algumas situações, é silencioso. Quando ele vai fazer, existe um teste, uma teste da urease que faz, e se ele tiver mais, uma gastrite mais pesada, o endoscopista vai e tira um pedacinho ali da mucosa para ver se tem confirmado. Então, o H. pylori, ele, uma vez que se diagnostica, ele tem que ser tratado, porque há uma linha que pensa que ele é um precursor de câncer de estômago. Então, por isso que a gente deve tratar sempre que, uma vez, diagnosticado. Digamos que a pessoa fez uma cirurgia de apendicite. Pode ser feita novamente? Não, apendicite é removido. É uma vez só. É removido. Não faz mais. Removeu, tchau, já é. Acabou. Se aquele problema não existe mais. A vesícula também. A vesícula também. Também. Meu Deus, graças a Deus, né? Outro ali, graças a Deus. Eu pergunto a nossa amiga ali, que ele perguntou. Mas, vamos lá, voltando aqui, ainda é o nosso assunto do estômago, né? O nosso estômago tem muita coisa. Agora, eu vou te perguntar sobre a questão da colonoscopia, que eu acho que é muito importante. Que as pessoas, elas se conscientizem que esse é um exame que é de extrema importância, né? Hoje a gente sabe que tem o tal do câncer, do coloretal, enfim, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre a colonoscopia, né? Sobre essa questão de fazer realmente uma vez ao ano esse exame que eu acho que é muito importante para a gente saber o que é que pode ter. Quais são os sintomas? O que é que a pessoa sente? Sente alguma coisa? Quando está um negócio mais agravante? É, a gente tem que analisar direitinho. Se a pessoa estiver sentindo alguma coisa, a gente tem que antes fazer uma tomografia. Porque a gente pode se deparar com aquela situação do adverticulite. E quando joga o gás, é a presença. O que é que acontece? Que há uma tendência que se faça mais colonoscopia a cada dia. É que o câncer de cólon, de intestino grosso, cresceu muito. E principalmente se a pessoa tiver hereditariedade, tiver casos dentro da família. Então, recomenda-se que aos 50 anos a pessoa faça uma colonoscopia. Todas elas, após 50 anos. E se tiver casos na família, que seja feito antes disso. A pesquisa, existe um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes. Feito com exame de fezes, como se fosse um exame de fezes. A presença de sangue nas fezes, no sangue oculto, ele requer que você faça de imediato uma colonoscopia. Porque muitas vezes é um pólipozinho, mas pode ser um tumor na fase inicial. E quem tem família que tem doença polipoide, do intestino grosso, deve fazer colonoscopia, mesmo que precoce. Para que a gente evite que a doença se elaste, que o câncer de cólon aumente. E que a gente não pegue na fase inicial, que é uma fase de cura. Então, é muito importante. Esse aumento, ele é gradativo ou ele é rápido? Os tumores, de uma forma geral, eles têm grau de diferenciação. Tem tumores que são mais lentos e outros que são mais agressivos, dependendo do tipo histológico dele, da natureza dele. Então, tem uns que são mais lentos e outros que são mais rápidos. Então, a gente quando vê, o paciente já se encontra, não só que ele descobriu ali o tumor, mas descobriu também que ele já tem uma metástase hepática para o fígado. Enfim, o diagnóstico precoce é tudo para curar o câncer. Nós temos hoje uma gama de tratamentos. Nós temos o tratamento cirúrgico, nós temos o tratamento quimioterápico, temos também a radioterapia, temos a imunoterapia, que é o, eu sempre digo, que é a cura do câncer vem da imunoterapia. E outros tratamentos, olha, a questão do tratamento do câncer, ela evolui tanto, tão rápido, que em 10 dias atrás é de um jeito, 10 dias depois é de outro, em relação aos fármacos. Então, é impressionante como evolui, como a indústria farmacêutica evolui na resolução de câncer. É verdade, doutor. Eu acho assim, que é importante, tanto homens como mulheres, fazer esse exame. É um exame que é de extrema importância para a saúde da gente. E descobrindo logo no início, tem a cura, não tem? Tem, eu acho que tem mais chance de ter a cura do que quem descobre já muito. Desde sempre, que o primeiro, quando é um tumor, seja qual for a natureza, mas que é de tratamento cirúrgico, seja de mama, seja de intestino, seja de fígado, seja de pâncreas. Se você tem um diagnóstico mais precoce, se é cirúrgico, então quando você faz a cirurgia, você vai fazer com que ou não tenha mais nada, não precise mais nada, ou que tenha depois uma ação de uma químio, de uma raio, de uma imunoterapia, com muito mais eficiência do que um tumor disseminado, né? Maravilha. Doutor, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, né? Fazia tempo que não vinha aqui no programa, doutor Augusto, e foi muito bom, viu? Doutor Guga, nosso querido doutor Guga. Toda vez que ele vem aqui, eu lembro de hino. Pois é. E eu também, eu também. Eita, eu gostava demais do senhor, viu? Eu queria apenas falar, nós teremos agora, no dia 23, 24 e 25 de outubro, o segundo maior congresso de obesidade do mundo, que é o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E vai ser aqui? Vai ser aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções, é um evento que nós devemos trazer mais de 2 mil profissionais, e vamos encher nossa cidade, levando para eles a nossa beleza e uma gama de novos conhecimentos. Ele só perde para um evento americano, é o segundo maior do mundo, tanto é que a América Latina inteira estará aqui, com mais de 20, só de convidados internacionais, temos quase 30. Maravilha, viu? Parabéns aí, por esse evento fantástico que vai vir para a nossa cidade, para agregar também, porque o nosso turismo está crescendo, e que bom, né? Fico feliz demais, viu? Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Marília, e sempre que precisar, estou aqui. Tá certo, com certeza, viu? Mas obrigado, olha só, gente, deixa eu mostrar.